E aí, aqui é o Duende do canal Duende Gamers, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu tô trazendo aqui Kiraxi Week. Olha lá, você vê que não é brincadeira, você já tá vendo aí na tela. Sim, eu sei. Todos ouvimos os boatos. Tão nojentos. Não estão nem aí. Eu poderia continuar, mas não vou. É pacetão, ano passado. Tomar pra lá e mate aquele ratel. Fiquei em silêncio aqui pra você escutar a conversa. Agora vamos lá. Só vou dar uma olhada aqui. Não tem nada na forma. Curte mais essa pistola, viu? Achei ela muito esparrada. Essa besta automática. E atira aí. Ué, sumiu? Vamos ir lá atrás desse ratel, maldito. Bom que é pertinho. A bilhinha chega. Xuxa, o clima. Caralho, que tantos bichos mortos. Gente, olha o tigre. Rapaz. Não tem como se for lá, não. Esse ratel deve ser bruto mesmo. Olha lá. Ô, tigre. Olha as cobras. Ué, sem munição. Dá uma chance, se a cobra vai ver. O resto. Ué. Que que foi isso, velho? Será que foi o ratel? Só pode. Você tá doido? O bicho matando dois tapas. Vamos lá. Segundo tentativo. Ué. Agora tem munição. Bora lá. Ih, ratel. Vai brincando, se vê. Ué, a cobra tá lá ainda. Caralho, caralho, eu tô de cobra. Você tá doido. Velho. Morre. Ah. Acabando minhas balas, eu vou tacar em granada. Ah, maldita. Agora, bora caçar o ratel. Procura do ratel perdido. Ó. Meu tiro tá pouco, eu tenho que pegar. Vamos lá, caçar o ratel. Ratel, ratel. Senhor, ratel. Vem até aqui. Ah, velho, que é do ratel. Ah, tem pra cima ali. Vou lá, olha. Foda que eu acabei com minhas balas, velho. Olha o barulho, ele é barulho. Olha o bicho branco. Bicho nóiado, velho. Olha lá. Morri, vou morrer pra ele. Acabou minhas balas, morri. Caralho, o bicho é muito forte. Não, agora eu matei ele, não é possível. Ei, ratel safado. Vamos lá. Nossa, olha o rinoceronte, de onde é que saiu isso? Caralho. Ratel, a gente fez outra vítima, já. Cadê você, ratel? Ué, as caixas fechou de novo, velho. Peraí que eu vou rapidinho, ele pegar as caixas, velho. Olha o barulho dando. Tô escutando. Senhor, ratel. Ah, já vou atacar a granada logo de uma vez. Que foda-se. Ó. Maté. E menos um ratel, galera. Que ratel fez uma vez completada. Deixa eu só pegar essa caixa aqui. E... Melhorar aqui. Vou mexer aqui rapidinho. Bolsa pra isca, já tá no máximo. Galera, muito obrigado por ter assistido. Esperem por mais um vídeo. E até a próxima, viu? Valeu. Valeu. Arrasada. Amém.